Música Quando eu derrubo a minha terra, meu pai me regalentou Quando eu derrubo a minha terra, meu pai me regalentou Meu viúdo não diga que teu pai nunca ganhou o anhal Meu viúdo não diga que teu pai nunca ganhou o anhal Eu nasci de sete meses, mas de sete sou bem criado Eu nasci de sete meses, mas de sete sou bem criado Com três dias e nasci, mas foi votar pra um deputado anhal Com três dias e nasci, mas foi votar pra um deputado anhal Música Pule a papota quando vai na vida e vai com o papo balançando Pule a papota quando vai na vida e vai com o papo balançando Parece sincero de burro quando vai na vida e vai com o papo balançando Música 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 Música